É de cortar o coração as imagens que vocês irão ver aqui agora de um ex-galã da Rede Globo de televisão, o ator Mário Gomes, de 71 anos de idade, que teve que sair da sua casa, que ele construiu, que ele adquiriu com muitos anos de trabalho, ele teve que sair da sua casa, foi despejado ele e a esposa, os filhos, a casa no valor de 20 milhões de reais, ele foi para onde? Foi para a casa de uma filha que também mora de aluguel, as imagens aqui é demais, mas antes de colocar aqui as imagens para vocês verem, o carro, eu tenho aqui o carro, levando as coisas dele, um caminhão levando as coisas dele, ele dizendo, a pessoa perguntou, Mário, e aí? Ele disse, infelizmente, não sei o que, tenha calma, olha, alguém sempre vem aqui me alfinetar, dizendo assim, rapaz, por que você não fala só das coisas de Deus? Aí eu queria que vocês me entendessem uma coisa, pelo amor de Deus, me diga como é que eu consigo falar aqui só das coisas de Deus, quando eu começo a falar sobre sinais dos tempos, sobre a volta de Jesus, começo a falar, aí começam a comentar aqui, irmão, muda o assunto, irmão, você só fala isso, as pessoas estão ficando com medo disso, aí eu, tá bom, eu começo a falar de vídeos sobre, é, claro, meu foco principal é a palavra de Deus, por exemplo, eu estou falando aqui sobre o ator da Globo, mas eu vou colocar a palavra de Deus em todo, em todo, inserida nesse contexto, porque cabe a palavra de Deus aqui dentro, gente, certo? Aí eu falo coisas relacionadas a um acontecimento como esse, aí tem pessoas que dizem, não gosto, você deveria falar da palavra de Deus e não disso, aí quando eu falo da palavra de Deus, eu não gosto, o que eu falo não agrada a todo mundo, isso aqui é uma lei geral, ninguém agrada a todo mundo, você quer que eu fale sobre o quê? Coloque aí embaixo, mesmo você dizendo, eu quero que você fale só da palavra de Deus, eu não tenho, eu não tenho habilidade, sabedoria suficiente, para todo dia aqui, falar de um versículo da Bíblia, falar de, só de sinais dos tempos, da volta de Deus, eu não tenho, eu não tenho, eu sou esgotável, eu sou uma fonte, eu sou uma fonte esgotável, eu sou um ser humano, tem dia que eu tenho conteúdo, tem dia que eu não tenho, e tem dia que eu falo aquilo que está todo mundo falando, mas eu sempre insiro a palavra de Deus, tem uns que gostam de mim, tem outros que não gostam, é assim mesmo, tá bom? Eu vou colocar aqui o vídeo, diga filha. Não, eu ia dizer, quando às vezes você fala na palavra de Deus, no fim dos... No fim dos tempos. É. Aí às vezes, irmão, mudou assunto, você só fala nisso. É. Você está assombrando a palavra das pessoas. É direto, é direto, eu já pensei aqui em parar de fazer vídeo, já pensei muitas vezes, de fazer outra coisa, na internet, mas deixar de fazer vídeo, já pensei muito, porque são os comentários, que pesado. Então, tá aí, vou colocar aqui o primeiro vídeo aqui, tá aí o autor Mário Gomes, olha. Eu não vou sair, é inconstitucional, certo? Eu tenho as provas todas, é triste, tenho testemunhas, tenho tudo, só tenho essa casa. Poxa vida, que absurdo é esse? Lamentável. Não é possível uma injustiça, não é possível uma injustiça. Destruindo o meu emocional, tive um câncer, meu irmão. O advogado que disse que é religioso, né, que se tomasse conta antes, não tinha medo, né? 20 anos de luta, meu irmão. 20 anos de luta. Agora veja esse outro vídeo, o carro levando a mudança dele. E eu vou explicar pra você o que tá acontecendo. Por que que tão tirando a casa dele? Tomando a casa que é dele. Dele. 20 milhões essa casa aí. Tão vendendo por 700 mil. Por quê? Vou lhe dizer. Mas veja essa outra cena aqui, olha. Aí. Ô, meu Deus. Pai Nosso. Fala, Mário. Tudo bom? Prazer. Meu nome é Sandro Cardoso. Fala, Sandro. Tudo bem? Tudo. Graças a Deus. O que aconteceu, aconteceu. Agora é bola pra frente, né? Sim, sim. Não tem jeito. Mário, uma pergunta. Uma pergunta. É feliz. Uma pergunta. O que faltou? O que aconteceu? Faltou a honestidade. É? Boa índole. Faltou um governo que não seja corrupto. Um governo que não seja uma assombração. Olha aí. Vai morrer. Não, não. Pode ir. Tu acha que foi isso, então? Eu acho não, pô. Não está na casa. Tem tudo que mora aqui em 2002. Quanto tempo aí, Mário? 20 e pouco, né? Moro aqui, ó. 60 anos. Morava ali. Aham. Precisa fazer aqui. Não ia ficar cá em 2002. Ah, o meu pai. Isso aí. Jornal Extra. Quero que... É. Quero que... Daqui pra frente vocês só tenham sorte. Bola pra frente. Deus é comigo. Tamo junto. Vou postar lá. Vou te marcar. Tá. É triste. Compraram? Compraram. Um caso de 20 milhões e 700 mil reais. Caracos. É. A casa está avaliada em 20 milhões. Ela vale mais, né? Eu não vendei nem por 30. Porque é minha casa. Caraca. Que é meu. A minha santa tá ali. A pessoa que chegou aí. É bom. A nossa jovem gostar. Aham. Aham. Não tenho nada contra a religião. Adoro. As pessoas curtem. Aham. Elas são uma barata. E é isso aí. Jornal. Não tem jeito, então. Então. Sando Cardoso. Sando Cardoso. Tamo junto. Tamo junto. Boa sorte. Boa sorte. É lamentável. Agora, por que, amor? Que ele tá saindo? Quem quer ver minha esposa aqui comigo? Não era bom trazer uma notícia dessa minha esposa aqui do lado? Né? Notebookzinho na frente aqui. Um birô. A gente não tem estúdio, não. Mas a gente vai fazer. E eu quero nessas notícias, sim. Porque eu não tenho problema de visão. Não vejo. E ela, aqui do meu lado, não era ótimo, gente? Mas vocês vão ouvir a voz dela aí. Por que, amor? Que ele tá despejando ele? O imóvel foi para a Leilhão para pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que o ator tinha no Paraná. A casa fica localizada em frente ao mar e é avaliada, aqui você já falou, né? Mais de 20 milhões. No caso, ele também tava acumulando dívidas de IPTU. Porque se ele tivesse só uma casa, parece que ele não podia ser despejado. Não podia anteriormente. Mas eu tava vendo aqui que tem uma lei que foi aprovada em 2022, que autoriza, deixa ver, entre, autoriza bancos e instituições financeiras para que essas instituições possam apenhorar o bem único da família para quitar dívidas. Meu Deus. Não podia, até 2022. Além dele ter a dívida trabalhista, ele tinha uma dívida com IPTU. Meu amigo, você quer saber de uma coisa? Você pode dever a quem você quiser. A banco, a empréstimo, a quem você quiser. Não importa o tamanho da sua dívida. Mas quando tu passa a dever IPTU, o oficial de justiça bate na sua casa e pode fazer com que você perca tudo o que você construiu durante toda a sua vida. Lembrando que essa lei aí que você tá falando era até 2022. Só o IPTU. A pessoa tinha que apenhorar a casa. Agora não. Agora não. Depois de 2022 pra cá, pode ser apenhorado. Se a pessoa dever em banco ou qualquer instituição financeira. Vocês ouviram aí? Meu amigo, cuidado que você tá devendo. Procure fazer um jeitinho de um acordo. Porque o negócio tá... Meu amigo, a casa dele tá sendo leiluada sabe por quanto? 700 mil. Vale 20 milhões. 20. Tá menos de 20 milhões. 10% de 20 milhões dá o quê? Dá 30%, gente. Tá com 70% de desconto a casa dele. Lembrando que ele também tá lutando contra uma... Ele tá lutando pra reverter. Não, contra uma... Grave. De quê? Ele tá lutando contra o quê? Peraí, peraí. Contra uma... Grave. Sim, ele tá... Sim, gente. Ele tá lutando contra um problema de saúde. Muito sério, não é isso? Muito sério. Ele já tinha ficado curado e voltou. Ele foi curado e voltou. Um problema de saúde muito sério. Mas não. Você tá devendo o banco... Aí, no caso, é a dívida trabalhista, né? É. Meu amigo. Meu pai do céu. Veja a situação. E agora, minha gente? Olha, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque tem muita gente aqui que tá na mesma situação. Morando na casa e não tem como financiar mais. Já esgotou todo o dinheiro, todos os compromissos. E tá prestes a sair da casa. E outros já saíram. Aí é lamentável, velho. Um ator, um cara que ganhou muito dinheiro na Rede Globo, né? Era um galã. Quantas novelas ele fez? Não sei. Ele fez mais de 30 produções. Mais de 30 produções na TV. Entre filmes, novelas, séries. Entendeu? É mais uma aí chegar nessa situação. Você imagina aí. Eu quero que você imagine agora. Você ter que sair da sua casa com sua esposa. Não é da casa dos outros, não. Não era casa do lugar. Você sair da sua casa com sua esposa e seus filhos. Pra onde? Pra onde? Não sabe pra onde. No caso, ele pegou a carona na casa de uma filha que mora de aluguel também. Ei, isso é justo? Não sei. Mas é lei. E lei não se discute. Se cumpre. Às vezes a gente até chora, lamenta. Desde 2011, velho amor, que a justiça autorizou a questão do leilão. Desde 2011, a justiça autorizou o leilão da casa dele. Aí ele ficou protelando, tentando resolver, né? Não é isso, filha? Ficou tentando resolver e nada. 2011, 2011, nós estamos em 2024. Tá com 13 anos. E ele não conseguiu resolver o seu problema, gente. E agora, tipo assim, esperamos demais. E agora tá aí. Eu quero que você deixe aí o seu comentário. O que é que você acha disso? Eu acho triste. Mas é lei. Mas eu acho triste. Mas eu acredito que... Não sei se os advogados irão conseguir reverter a situação pelo fato dele ter uma casa única. Mas essa casa única de 20 milhões dava pra construir... Por exemplo, vixi, muitas casas, né? Mas é dele. É 20 milhões, mas é dele. Ele trabalhou, né? Trabalhou pra isso. Tem gente que diz assim, ah, mas é 20 milhões. É que é fácil resolver a vida dos outros, né? Ele pode comprar uma casa menorzinha, uma casa de 100 mil. Eu moro numa casa de 60 mil, de 100 mil, de 50 mil. É, mas ele trabalhou pra isso. A dívida era 923 mil. Rapaz, a dívida era menos de um milhão. A dívida era menos de um milhão. E o IPTU ultrapassava 100 mil. Meu pai. Ou seja, um milhão de reais era a dívida dele. Entendeu? Mas, rapaz, dava pra sanar? Dava. Mas não foi sanado. Tá aí o problema. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham cuidado. Não se dividem, pelo amor de Deus. Tenham cuidado. E deixa aí qual é o próximo vídeo que vocês querem ouvir. Sobre o quê? Bota aí embaixo. O meu principal conteúdo aqui é falar sobre as coisas de Deus. Eu passo o dia procurando mais minha esposa sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Eu quero encerrar o vídeo trazendo uma mensagem pro seu coração. Se você tá com um problema desse, não tem casa, mora de aluguel, tá sendo ameaçado de despejo, enfim. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 14, diz assim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não voluntaria dito. Irei preparar-vos lugar e voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo. Para onde eu estiver, vós estejais também comigo. Ei, tem uma casa lá no céu que é sua. Deus preparou uma casa lá nas mansões celestiais para você. Tá passando por uma dificuldade aqui? Não tem casa? Você vê que seu vizinho tem uma casa bonita, tem uma mansão, mora no Alphaville, mora no condomínio fechado. E você diz, meu Deus, nem casa eu tenho. Como é que pode? Eu sirvo ao Senhor, nem uma casa eu tenho. Tem sim. A sua casa é lá em cima, certo? E as ruas da sua casa é de ouro e de cristal. Foi Deus quem fez, foi Deus quem preparou para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que honram o seu nome, sabe? E você é essa pessoa, viu? Você é essa pessoa que tem compromisso com Deus. Eu estou falando aqui para quem? Para todo mundo, não. Estou falando para você e você sente arder no seu coração. Você entende que é para você, né? Então, se preocupe não. Quando chegar a hora de Deus e Ele te dá uma casa aqui, Ele lhe dá. Mas se Ele não lhe der no tempo que você quer, não se apavore, não. Espere com paciência em Deus. E, por fim das dúvidas, seja o que acontecer aqui nessa terra, você tem uma morada garantida lá nas mansões celestiais. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Forte abraço no seu coração. E até a próxima, se Deus quiser. Mário, Mário o quê? Mário Gomes. Mário Gomes, meu irmão. Deus proverá, Mário Gomes. Deus proverá, Mário Gomes. Deus proverá, em nome de Jesus, na tua vida. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém.